Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal, como é que vocês estão? Vídeo de hoje é uma Arrume-se Comigo, vou aqui fazer uma produçãozinha, entendeu? Vou fazer cabelo com vocês, troca de roupa e maquiagem também, óbvio, só usando produtos Maybe Lini, tá? Eu amo essa marca, é uma das minhas favoritas e é super baratinha aqui em Portugal, então vocês sempre pedem indicação de maquiagem, né, de qual marca e onde comprar, enfim, eu vou falar tudo nesse vídeo para vocês, a gente vai, né, eu vou aqui maquiando e conversando com vocês, a gente vai fazendo aquela coisa gostosa, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas e me segue nas redes sociais, eu vou deixar todos os dados aqui na tela para vocês, por lá vocês sempre me dão sugestão de vídeos, soltou do ouvidos aqui para a sugestão de vocês, tá? E é isso, bora! Então, Marilas, ontem eu fui ao shopping na Puri Cosmetic, que é onde eu compro Maybe Lini, tá? Para quem não conhece, é uma lojinha aqui em Portugal que vende coisas de unha, né, para manicures, para cabeleireiros, vende bastante produtos de cabelo, profissional, enfim, é loja de cosméticos, eles sempre fazem promoção na parte da maquiagem, que é, na compra de quatro produtos você paga só dois, entendeu? Ou seja, você paga ao longo de dois produtos e leva quatro, entendeu? Às vezes eles fazem isso também, tipo, leve seis e pague três, também é muito bom. Enfim, sempre tem essa promoção e ontem eu fui lá na Puri, aqui de Sintra, né, no Fórum Sintra, e comprei este coletivo, que é o meu favorito da vida, é o Instant Anti-Age, ele, assim, super hypado, no Brasil era noção de consumo, só que ele era caro, né? E aqui ele é 10 olhinho, eu amo. Comprei esta paleta aqui de sombras porque a ideia também desse vídeo é fazer, assim, com pouca coisa, entendeu? Então, dessa paleta eu vou fazer sobrancelha, eu vou fazer contorno, vou fazer olho, vou fazer tudo. Então, peguei essa paleta aqui de tons nudes, né, tons marronzinhos e preto e afins. Aí peguei esse pó aqui compacto da minha Fit Me, eu queria o transgusto, mas não tinha lá na loja física. É bom também vocês verem na loja online, que dá pra comprar na mesma promoção, sabe? Não é só na loja física não, é na loja online também, e na loja online às vezes tem mais coisas, mais opções, né, do que na loja física. Então, trouxe o que tinha, que era esse pó compacto, vou fazer um milagrezinho. E também peguei esse blush, também da minha Fit Me. Não lembro o preço, gente, acho que isso aqui foi 12, 10, 10 e 15, se eu não me engano. Mas é sempre assim, cada produto é mais ou menos 10 euros, sabe? Então, essas foram as compras que eu fiz ontem e algumas coisas eu já tinha aqui, então vou elaborar a maquiagem, tá aqui com vocês, vou, né, fazer dos produtos multiuso, multiplicar aqui as coisas, então vamos lá. Eu vou aplicar primeiro, é a base Super Stay deles, a minha cor é a 36 Warm Sun. Eu gosto muito dessa base porque ela tem uma ondoração, é a proposta dela, né? Tem uma cobertura, gente, bem rebocão mesmo, e ela é super sequinha. Mas assim, ela é bem reboco, pra quem gosta dos rebocos, vai nela, porque... Primeiro que ela é baratinha, né, 10 euros. Segundo que os rebocão aqui é pesado, entendeu? O que eu gosto, particularmente, eu não gosto de textura pesada, mas cobertura eu preciso, né, negas? Cobertura é o que eu preciso aqui pra tampar essa manchinha de espinha. Olhem a cobertura dessa base, gente. Parece que ela tá um pouquinho escura, né? Mas é que eu tô branca, não. Eu gosto desse tom. Depois eu só acerto com o corretivo e fica tudo ótimo. Mas olhem a cobertura, como é top. Ela é bem sequinha, bem mate. Pra quem não gosta, né, tem que misturar aí com um creme, um molinho, né, diluir, essas coisas. Mas eu adoro essa base, é muito boa. Base aplicada, agora vamos para o corretivo. Meu favorito da vida. Ó, ele tá novinho, aí tem que girar aqui, né? Girar bastante pra sair o produto. Pronto, tá aí. Eu amo essa esponjinha, pra aplicar é ótimo. Aí eu faço a aplicação aqui, embaixo dos olhos, no centro do rosto. Queixo. Aqueles pontos que você já tá assomando. Vem esfumando. A cobertura desse corretivo é ótimo. Ele é hidratante e sequinho ao mesmo tempo. Nossa, são amores. Corretivo aplicado e aí já dá, né, mais certo com o meu colo branco. Ia ficar mais harmonioso, né? Aí, gente, agora é a hora do contorno. Eu lembrei que eu tenho isso aqui. Tá mais velho que anda pra trás. Mas eu amo. Eu nem sei se ainda tem esse produto, porque eu nunca mais vi ele. Mas é da Maybelline, é o Master Sculpt. Que é contorno e um iluminador fajuto, entendeu? Bem fortinho, mas é ele que eu vou dar aqui uma improvisada. Então eu vou mudar, queridas. Vou pegar aqui o meu pincelzinho e raspar, né, o resto que tem. Eu gosto muito dele, porque ele é um tom nem muito quente e também nem muito frio, sabe? É um tom perfeito. Eu uso bastante ele no nariz. Mas, enfim, eu amo. Não saí a pele ainda, tá? Então, tô fazendo o contorno aqui em cima da pele molhada. Pra fazer durar mais aquela coisa que eu gostei do seu nome. Olha como é um tomzinho marido. Olha a diferença. Talvez eu fiz muito em cima, né? Mas isso já já é um concerto. Gente, engraçado, né? Antes eu fazia... Olha como a gente muda na maquiagem, né? Porque antes eu fazia o contorno aqui embaixo, quase. Meu Deus, hoje eu tô tismada com ele muito em cima. Enfim. Faço aqui o 3, né? Testa, bochecha e mandíbula. Aí pego o pincel mais achatadinho pra fazer o contorno do nariz. Faço aqui duas linhas no topo. Contorno feito. Agora eu vou vir com o blush. Achei linda a cor dele. Na embalagem não dá pra ver tanto, né? Mas aqui achei belíssimo. Aí eu aplico aqui em cima e vou levando em direção ao contorno. Olha que linda, gente. Bem naturalzinho. Tipo, sei lá. Gostei. Não tem cintilância nenhuma. É realmente só a corzinha. Mas gostei bastante da cor. Top. Gente, amei super esse blush. Agora, vamos fazer a gambiarra do dominador. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma raspada aqui neste. Pra tentar deixar ele mais solto. E conseguir aplicar melhor. Fazer com que o brilho dele pegue mais também. Esse é o problema. Ele não tem muito brilho, entendeu? Não tem muito glitter. É só como se fosse uma sombra branca. Tipo isso. É que aí até que tá disfarçando bem na câmera. Porque aqui, pessoalmente, tá peço. Mas é o que tem pra hoje, né, negas? Gente, eu vou pegar esta sombra aqui mais clara. Que eu acho que talvez ajude. Vamos ver. A sombra brilha mais do que o tal do dominador. Tem mais cintilância. É, gente. Não tá lá aquelas coisas, mas a sombrinha branca aqui da paleta deu uma bela uma salvada. Eu só vou esfumar aqui. Apesar de que vai vir pó em cima. Então, o pó mesmo vai esfumar. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar todos os vínculos. Aqui, ó. O bigotinês. Aqui, abaixo dos olhos. O acúmulo que fica aqui do corretivo. Então, eu vou tirar pra vir aplicando o pó. Eu tô com medo de que esse pó seja escuro. Mas era o mais claro que tinha na loja, gente. Olhem. Olhem só. Era o mais claro que tinha na loja. Eu espero que não escureça aqui. Mas vou aplicar com cuidado, com cautela. Hora da verdade. Nossa, gente. Que bem. Isso é clarinho. Não escureceu. Ufa. Ainda bem. Ai, tô feliz com esse pó. Apesar de ser compacto, ele é fininho. Não é aquele pó grosso, sabe? Nossa, mãe. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou selar toda a parte que eu apliquei o corretivo. Vou selar todo o rosto, na verdade, né? E agora eu faço com o pó translúcido. Aí, gente. Agora, enquanto eu deixo o pó aqui, né? A descansão. Eu vou fazer a sobrancelha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este tom aqui, ó. Que eu acho que é o que vai se encaixar melhor na minha sobrancelha. Depois eu pego um pouquinho desse aqui. Só um pouquinho mesmo. Ambos são opacos. Não tem cintilância. Então, bora fazer a sobrancelha, né? Eu vou fazer como eu fazia antigamente, quando eu corrigi a sobrancelha com sombra. Eu molho aqui o pincel. Deixo ele bem fininho, assim. Com babinha, entendeu? E vamos que vamos. Pronto, gente. Voltei com a sobrancelha aqui feita. Amei. O tom ficou ótimo. Ai, perfeito. Tá vendo? Quem diz que precisa ter muita maquiagem pra aspirar? Não precisa não, gente. A gente vai dar um jeito aqui e sai ótimo. Ó, eu tô aqui tirando o excesso do pó que eu deixei, né? E vou ter que dar uma reforçada ainda no contorno, no estimulador de novo. Mas isso, eu vou fazer só no final, porque agora eu vou fazer o olho. Eu não sei o que fazer, na verdade. Vou dar uma inventada aqui. Mas vou passar um pouquinho de corretivo. Que vai servir como praga de sombras. Voltei, gente, com o olho feito. Fiz aqui nos laxadores porque não sabia o que ia fazer direito. Mas olha, saiu isso. Achei bonito. Tá bem simples e opaco, né? Sem brilho nenhum. Só que a sombra branquinha que eu usei de luminador, né? Que é o mais cintilante que tem. Mas olha, gostei, tá? Vou fazer esse olho aqui com vocês. Tá bem simples. Então bora. Eu vou começar aplicando blush, tá? Que eu não tinha aqui nessa paleta nenhum tom pra começar, sabe? Esfumado, mais quente e tal. Então eu usei o blush, tá? E ficou bem bonito. Então vamos lá. Pincel de esfumar. E venho aqui no côncavo fazendo todo o contorno. Até aqui dentro, ó. Até tirar aqui no nariz. Bem, sem medo. Subo com a sombra e levo pra fora. Aí, gente, feito isso, eu vou pegar este tom aqui. Este marronzinho. Ele é frio, né? Mas não chega a ser tão escuro. Esse é o segundo marrom que a gente vai aplicar hoje. Venho aqui, ó. No canto externo. E subo devagarzinho. Pra esfumar com o blush que a gente aplicou. Mudei de pincel, tá? Vocês viram, né? Então com outro pincel também, de esfumar. Eu venho fazendo isso. Trago aqui pro início também, sempre. Aí, gente, eu volto com o pincel do blush. Pra terminar de esfumar tudo aqui. E beleza. Feito isso, eu vou pro último marrom. Que é esse aqui. Mais escuro. Só pra, ó, dar um arrematezinho, entendeu? Só mesmo aqui no fim. Só pra dar uma escurecida a mais. Aqui. Esse aqui eu não trago aqui pra dentro. Deixo mesmo só concentrado aqui. Vou levando de leve pra cima. E volto com o pincel do primeiro marrom. Pra dar aquele olho esfumando. Eu sempre vou olhando pro outro olho pra comparar, sabe? Se os tons de marrom estão certos. Basicamente, esfumado é isso, gente. Viu? Coisa simples. Agora eu vou pegar um pincel. E corretivo pra fazer o cut. Então, como que eu faço o cut crease? Eu pego aqui. E carimbou onde eu acho que é a linha. Que a gente sempre tem uma leve impressão, né? Mas pra confirmar, eu olho pra cima. Ó. E aí ele realmente carimba aonde tem que ser. E eu só venho aqui, né? Terminando de fazer um cut. É meio cut, né? Na verdade. Só vou vir aqui até a metade. Um cut aberto. Aí, gente. Eu arrasto só até aqui o meio. Chegando aqui no meio, eu dou tipo uma esfumadinha. Assim, de leve. Pra não deixar o coletivo marcado. Que a gente vai esfumar com sombra. Cut feito. Eu vou vir com essa sombra aqui, branca. Iluminadora. É a única iluminadora que tem. E vou, ó. Vim apertando. Em princípio, eu venho apertando. Que é assim que ela vai ficar mais forte e pigmentada. Nunca arrasta. Eu sempre venho dando batidinhas e apertando assim. Depositando mesmo a sombra. Aí eu aproveito e faço o quê? Aqui, ó. O pontinho da lágrima. Faço um pontinho de luz. E aproveito também pra aplicar aqui abaixo. A mesma sombra. Depois a gente esfonde de novo. Aí, gente. O que eu vou fazer? Vou vir dando um arremate aqui final. Com aquele pincel desse marrom mais escuro. Aí, gente. Eu volto com o blush aqui no meio. Pra fazer uma transição, né? Bonitinha do marrom mais escuro pro branco. Igual tá aqui, ó. Tão vendo? Aqui no meio. Então. Venho com o blush aplicando aqui. Esfumando, né? Aí eu vou voltar com os marrons. Na mesma ordem. O mais claro aqui. Esfumando aqui também. Aí, gente. É isso pra parte de cima. Então eu vou fazer agora a parte de baixo a mesma coisa, tá? Os mesmos tons de marrom. A única coisa diferente na parte que eu vou fazer é pegar aqui o corretivo. E vou fazer essa linha branca aqui abaixo do olho. Venho aplicando aqui na linha da água. Eu já venho selando também com a mesma sombrinha iluminadora branca. Eu venho selando o corretivo. Primeiro eu aplico o marrom do meio. Depois eu aplico o blush. Venho unindo aqui também com a parte de cima. E aí sim eu venho com o marrom mais escuro. Reforçando aqui a linha. Embaixo do olho do branco. Sempre unindo aqui com a parte de cima. Pra deixar o esfumado bem bonito. E é isso, meu povo. Agora eu venho com máscara de cílios. Tô usando a Colossal. Minha máscara de cílios favorita da vida. Eles são pioneiros, né? Em máscara de cílios. Tem as melhores. Eu amo essa daqui. Aplico em cima e embaixo. Depois vou aplicar um símbolo de cílios aqui nos bastidores. E volto com vocês pra aplicar o batom. Voltei. Gente. Ah, simples e alegote. Seria o belíssimo. É, mas tem uma notícia pra dar pra vocês. O único batom que eu tenho que vai combinar com essa maquiagem é esse aqui, ó. Da Maybelline. Esse aqui é especial da Marvel. Ó. Especial Marvel. Ele é lindíssimo. Só que vai ficar tipo meio... Boca toda e olho todo. Tudo, tudo. Entendeu? Mas vai ficar belíssimo. Bora lá. É o que eu tenho pra hoje. Aplicando com muito cuidado, né? Porque batom escuro é triste. Gente. É isso, né? É sobríssimo, né? Meu Deus. Estou belíssima. Eu estou belíssima. O que eu vou fazer agora? O cabelo, na verdade, eu não vou fazer nada no cabelo, não. O que eu estou a fim de fazer é dividir ele assim, ó. Meio. Bem pessoas sopem. Aí, migas, o que eu vou fazer? Eu vou só passar uma chapinha de leve aqui. Nem precisa tanto. É mesmo de leve. Pra deixar só abaixado. Entendeu? Porque eu vou usar ele assim. Não sei se eu coloco um blazer, alguma coisa. É se arruma comigo, mas eu não vou sair pra lugar nenhum, tá, gente? Eu só queria mesmo fazer a maquiagem com cruz na Maybelline. Nem sei se eu vou colocar se arruma comigo no chico. Estou pensando ainda. Mas olha. Ai. Muito belíssima. Outra casa de roupa aqui. Já volto. É isso, meu povo. Estou aqui belíssima. Essa maquiagem ficou incrível. Apesar de ser, né, olho tudo e boca tudo. Eu achei que super combinou. E, cara, estou perfeita. Belíssima. Espero que vocês tenham gostado dos produtos que eu mostrei aqui da Maybelline. Que é uma das minhas marcas favoritas. E é com mais compra aqui em Portugal. Vocês que sempre perguntam, tá aí. Indicação. Primeira indicação de marca de maquiagem. Maybelline. Tá, vocês encontram na Pluricosmética, no Continente. Onde mais? Acho que é só. Pluricontinente. É onde dá pra encontrar a Maybelline. É super baratinho, tá. A base sempre 10 euros. Corretivo 10 euros. Tudo muito baratinho. E compensa demais. Olha o resultado incrível. Que eu tive só usando os produtos da marca. Então, é isso. Se você gostou dessa maquiagem belíssima. Bem boa de dar marca. Que eu estou. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. E deixa o like também. Compartilha o vídeo, tá. Pra gente crescer. E me segue nas redes sociais. Vou deixar todas elas aqui na tela novamente. Pra vocês verem lá. Dá uns like também. Dos meus clothes. Que eu dou por lá. Tá bom? É isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.